NGVU no Parabalho da Arábia, estamos aqui em São Gonçalo, São Gonçalo é nossa segunda casa, pouco mais novo, olha o treino que eu achei, e aí? Ah, vai falar isso! E aí, pegou quantas? Trinta e cinco! Ah, pô é, cara! Um pegou dez, outro pegou trinta e cinco! Vai falar isso, vai falar isso! Trinta e cinco mulheres! Trinta e cinco, não! Pensando bem, foi quarenta e três! Cê quer ganhar a mídia, né? Ah, vai falar isso! Ah, quer ganhar a... Segue lá no Instagram, pode falar? Pode! Guilherme é meu, N021G, porra! E aí? Ele é viado? É viado! E aí, dá pra falar? Não, não! Tô na razão, não! Não, 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 não! Tô na... Não? Não, não, não! Não, não, quebra aí, quebra! Não, tá na... Quebra! Pode não! Minha namorada dali, ó! Tá, chama ela aí! Chifruda! Chama ela aí, então! Não, não, não! Você é namorada dali? Não, não, não! Esse! Esse! Fala! Fala que a senhora é namorada! Não! Ela é minha amiga, tô brincando! É amiga, é amiga, é amiga! Ele falou que pegou trinta e cinco mulheres! Não é verdade? É verdade, é verdade! É verdade, é verdade! Ficadeira também! É verdade, é verdade! Não é verdade, é verdade! É verdade, é verdade! Dá um beijinho, então! Ah! Jaga pra lua que é sucesso! Ganhou pela LGB! Me segue no Instagram! Caralho! Eu quero ser vitor! Lá, 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 lá! Jaga pra lua que é sucesso!